Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois headphones Bluetooth. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, vou deixar os links na descrição. Este é o fone Lenovo TH40 e este o fone QCY-H2. Eu vou mostrar a diferença entre eles e vamos lá. Vamos ver a diferença desses fones. Olha a diferença dos fones. O fone Lenovo TH40 tem várias opções de ajuste. Também achei o fone bastante confortável no ouvido. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele conta com um botão que você pode utilizar algumas funções. Tem conector USB-C para carregar e você também consegue utilizar esse fone com cabo. Ele também tem cancelamento de ruído ativo. Já este é o fone QCY-H2. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem várias opções de ajuste. Ele também conta com um botão que você pode utilizar algumas funções. E tem conector USB-C para carregar. Este fone não tem opção para você utilizar o fone com cabo. E ele conta com um botão para você ativar o modo com mais grave. São essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, o fone Lenovo TH40 conta com Bluetooth 5.0 e o fone QCY-H2 Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, principalmente do fone QCY-H2. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Olha os detalhes dos fones. Vou mostrar como eles ficam no ouvido. Este é o modelo Lenovo TH40. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele ficou bastante fixo. Posso mexer que os fones não caem. Ele cobriu toda a minha orelha. Eu achei o fone confortável no ouvido. E achei que ele abafa bem o som. Ele conta com cancelamento de ruído ativo. Achei que ele abafa bem o som. Ativei agora o cancelamento de ruído ativo. E é assim que ele fica no ouvido. Já este é o modelo QCY-H2. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele ficou bastante fixo. Posso mexer que os fones não caem. Olha os detalhes deste modelo. Ele também cobriu toda a minha orelha. Eu também achei o fone confortável no ouvido. Mas ele não abafa muito som. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. E esta é a diferença entre eles. Sobre a bateria. O fone Lenovo tem H40. Tem um total de 400 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 15 horas de música contínua. Depende do volume. E para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas e meia. Já o fone QCY-H2 tem um total de 600 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua. Depende do volume. E para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí é do fone Lenovo TH40. Estou com o fone aqui no ouvido. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones QCY-H2. Estou com os fones no ouvido. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, o fone Lenovo TH40. Eu achei muito boa a qualidade de som. Ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Além disso, ele também tem cancelamento de ruído ativo. Já o fone QCY-H2 eu também achei boa a qualidade de som. Principalmente com o modo de mais grave ativado. Além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. QCY-H2 é até difícil dizer qual desses fones eu achei a qualidade de som melhor. Parece que o modelo Lenovo TH40 a qualidade de som é um pouco melhor. Mas quando você ativa o modo com mais grave e também você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Eu achei a qualidade de som do fone QCY-H2 melhor. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones. QCY-H2 Agora o teste de delay em games. Abrir o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício que você pode comprar na Amazon, na minha opinião. Agora o teste de delay em games. Abrir o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês é sobre o fone QCY-HT05. Agora com o modo game ativado. No review completo deste modelo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e neste vídeo eu vou falar o que eu achei deste fone depois de um mês de uso. Eu achei os dois fones um bom custo-benefício no momento que eu estou gravando este vídeo. Mas se fosse para mim escolher apenas um destes fones, eu escolheria o modelo QCY-H2. Você consegue dobrar o fone para guardar. Ele conta com o conector USB-C para carregar. Eu achei o fone confortável no ouvido. Ele também conta com o botão para você ativar o modo com mais grave. E também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. Achei boa a qualidade de som deste fone e também achei boa a duração da bateria dos fones. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Já o fone Lenovo TH40. Eu também achei bonito o design do fone. Achei o fone confortável no ouvido. E este é um dos headphones Bluetooth mais barato que eu já testei com cancelamento de ruído ativo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. E você também consegue utilizar o fone com cabo. Essa opção que não tem no fone QCY-H2. Também achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, vou deixar os links na descrição. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E é este o comparativo entre o fone Lenovo TH40 e o fone QCY-H2. Vamos aolands absoluto. Muito bem. Boa noite. E é o próximo.